E vazou o filme completo de The Marvels e as cenas pós-créditos. Será que tem ligação com Vingadores e Guerras Secretas? É o que a gente vai saber absolutamente tudo sobre o filme agora. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí. Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e bora para esse vazamento aí que vazou no Reddit, mas é um link do 4chan anônimo, a gente não sabe ainda se é real 100% ou não. Mas é bem provável que seja real sim. Mas a gente vai ler isso tudo agora e ver o que realmente esse filme tem para apresentar. Mas antes, se você está caindo de paraquedas e quer saber absolutamente tudo sobre o MCU, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana para saber absolutamente tudo, é óbvio, de The Marvels, Deadpool 3 e por aí vai. Bora lá, bora direto então. Então, Carol está investigando os insurgentes Kree no espaço. Monique está trabalhando com Nick Fury na Estação Espacial Sabre. Kamala está morando com a família em Nova Jersey. O general Kree, Darben, culpa Carol pela queda do Império Kree, quando ela derrotou a Inteligência Suprema em 1995, no primeiro filme, né? Os Kree agora se referem a Carol como a aniquiladora. O que ela contesta? Carol descobre que Darben criou uma máquina alimentada por uma das negabends, que pode abrir portais na estrutura da realidade. Isso pode ligar com o multiverso também, né? A máquina interrompe os poderes de Carol, Mônica e Kamala, fazendo com que elas troquem aleatoriamente de local entre o Kumi. Eu acho que quando elas usam o poder, né? O Pico e a Casa dos Kahn. As pessoas nas proximidades também são teletransportadas, então todo mundo que está na volta se teletransporta também. Nick Fury e um Esquadrão da Morte Kree acabam na casa dos Kahn, da Kamala Khan, enquanto a vilã Darben rouba a outra negabend de Kamala, que é aquela pulseira. Carol, Mônica e Kamala unem forças para deter Darben e protegem-se mutuamente devido aos seus poderes instáveis, enquanto Fury leva os Kahn, a família da Kamala Khan, ao pico para proteção, provavelmente lá para a nave. Carol não acredita que Kamala esteja pronta depois de hesitar durante a luta. Mas Mônica lembra a Carol, né? Que Kamala não é um soldado. Óbvio, né? E Carol decide treinar Kamala. Mônica fica ressentida com Carol por abandonar ela e sua mãe, Maria Rambeau. Mas descobre que Carol e Maria se reuniram após o Bleep. E Carol estava com Maria quando ela morreu. As Marvels descobrem que Darben planeja usar a máquina para criar portais e roubar recursos naturais de outros planetas para reconstruir o mundo natal dos Kreeze. Hala! Darben já destruiu dois planetas pela sua atmosfera e agora tem como alvo o planeta Aladna, onde as pessoas comunicam através da música pela sua água. Aquela cena musical, muito provavelmente. Que pode ser destruído realmente, né? Carol fica com vergonha de ir para lá porque se casou acidentalmente com o príncipe Ian durante uma visita anterior e é tecnicamente a princesa desse mundo. O povo de Aladna adora Carol e ela é forçada a cantar para alertá-los sobre a invasão iminente de Darben. O príncipe Ian cria novos trajes para as Marvels e a Mônica aprende como sincronizar seus poderes para que possam lutar. Então vai ser o tempo todo isso. Elas vão ter que sincronizar os poderes para poder lutar. As Marvels salvam Aladna e Carol percebe que Darben está destruindo planetas que Carol se preocupa. Como vingança e seu próximo alvo, óbvio, é a Terra. Darben ataca e danifica gravemente o Pico. Fury ordena uma evacuação, mas descobre que não há cápsulas de fuga suficiente para toda a população. Fury permite que a ninhada de Flerkins, os gatinhos, coma a tripulação, armazenando-os como segurança no bolso em seus estômagos e lança os Flerkins para a Terra. As Marvels resgatam Fury e repelem a armada Kree. Em seguida, persiga Darben de volta à Hala, onde os Krees estão celebrando o renascimento do seu mundo. As Marvels confrontam Darben no momento em que a máquina acidentalmente cria uma incursão. Olha só, ameaçando todo o universo. Sabia que essa máquina ia criar uma incursão gigantesca. Carol derrota Darben, Kamala destrói a máquina e recupera sua pulseira e Mônica conserta a incursão, mas acaba presa em um universo paralelo. Carol decide retornar à Terra para treinar Kamala e ajudar Fury a procurar Mônica. Aí vem os créditos médios. Acho que é a primeira cena pós-crédito, tá? Mônica... É a Mônica Rambeau. Acorda no hospital e descobre que está em um universo onde Maria, sua mãe, está viva. E é a Capitã Marvel. Agora vem pós-créditos. Kamala rouba o tablet de Fury com dados sobre os super-humanos emergentes da Terra. E aborda a Kate Bishop com a ideia de reformar os Vingadores dizendo a Kate você sabia que o Homem-Formiga tem uma filha? Isso já tinha vazado, né? Essa cena pós-créditos. Bom, era isso aí. Basicamente é isso. Com duas cenas pós-créditos. Eu achei interessante. Mas a gente tem que ver a dinâmica do filme como vai funcionar. Se vai ser muita piadinha se vai ser um filme mais sério como é que vai ser? Claro que um filme mais sério é muito difícil de ser, né? Ou se vai ser um filme em sessão da tarde mas a questão de começar ali incursões é sensacional. Isso eu gostei e isso vai surpreender muita gente sim pode ter certeza. Mas diz aí tá empolgado sim ou não pra The Marvels? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre o MCU. Até mais! Tchau!